Então pessoal, você lembra daquele caldo de carne que eu fiz? Vou colocar três caldinhos de carne desse aqui dentro, cenoura, cebola e batatinha. Vamos pôr um pouco de água e pôr no fogo. Não precisa de sal porque o sal já tem no caldo, a gente ajusta o sal no final. Um pouco de alho, que já tem alho fresco no caldo que eu coloquei e vamos deixar cozinhar. Essa é a carne do sol que eu faço, quem quiser saber deixa nos comentários e eu estarei fazendo para vocês. Eu faço com o colchão duro, eu deixo congelado para não estragar, mas aqui já está salgada. Esse aqui eu descongelei agora, deixo nos saquinhos, olha a cor. Olha a cor dela, que linda. E aqui agora eu vou fazer o corte, o corte dela. Essa é a minha parte, essa aqui é a parte do marido. Aqui eu mostro para vocês. Observe que eu sempre estou usando o cutelo que meu marido fez. Olha o barulhinho maravilhoso. Olha como já está aqui, derretenho. Derrete muito fácil porque é só caldo de carne e não tem nada de conservante. Eu nunca mais vou comprar caldo. Já não compro há um bom tempo o caldo industrializado, o caldo de carne e frango de legumes. Eu sempre uso assim. Então é uma dica para quem quer uma vida mais saudável, tá bom? Esse aqui já está pronto. É só colocar um cheirinho verde aqui. Eu amo coentro principalmente. Pode, mãe. E pronto. Prontinho. Olha a nossa carne. Olha que delícia que está aqui virando. Pode, querido. Olha que delícia, pessoal. Já vou colocar no prato. Vocês vão ver o almoço de hoje. Arroz e feijão. Aqui, a carne está pronta. Eu gosto dela bem torradinha. Só que o marido ama o que ele chama de barbecue. Tiro todo o óleo. E aqui, na carne, está vendo que está com esses fundinhos? Eu levo novamente para o fogo e coloco uma meia xícarazinha de água. Um terço de uma xícara de água. Só para soltar. Ele ama isso aqui. Deixa eu só ferver. Olha o caldo de forma. Deixa eu mostrar para vocês. Não precisa fritar mais. É só para soltar mesmo. Ó. Esse caldo aqui, ele ama. Olha. A cebola é toda para mim. Esse é um caldo barbecue. Verdadeiro barbecue, né? Que é a raspa da caneta. Então é esse aí. O almoço de hoje. Esse é o almoço de hoje. Olha aqui. A cenoura e a batatinha feita com o caldo de carne. Um arrozinho branco. Os talos daquele couve que eu fiz. A ferramenta também eu fiz outro arroz de ontem. Uma calabreguinha. E olha essa carne com essa gordura manteiga. Gente, que maravilha. Essa aqui é a comidinha belisco do meu Isaac. Eu espero que vocês gostem. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.